Olá, eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Maravilha. Quase mulher, Jordi. O que é isso? O que a gente veio dentro? Foi lá com a mulher. Hã? Foi lá com a mulher. Meu Deus, calma. Olha só. Calma, calma, calma. Fui pra cá, cara. Fui. Fui pra cá, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Você tá machucado? Não. Nós gravamos o vídeo pro YouTube. Fala, galera do YouTube. Os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Aqui comigo, Wesley. Salve. Rapaziada, a gente veio num local aqui que faz tempo que a gente não vem gravar. Que aqui antigamente funcionava um consultório particular, né? Um consultório médico, galera. Mas a gente não sabe muito das histórias desse local. A gente só sabe que ele fica bem isolado. Tipo um poço, né? É tipo um poço de saúde particular, né? Tem vários consultórios, né? E faz tempo que a gente não vem aqui. E sempre que a gente vem aqui, a gente filma muita coisa. Aí nunca a gente passou o K2 aqui. Hoje a intenção é vir passar o K2, né? Já fizemos split box, já filmamos porta fechando, já filmamos de tudo aqui dentro. Mas a gente sem o K2 não sabia muito bem o que que se trata, né? A gente veio hoje, galera, medir a energia desse local. E eu tenho certeza, cara, absoluta, que vai explodir o K2. Isso eu tenho certeza que vai explodir o K2. Alguma coisa. Alguma coisa. Porque, turma, a gente já filmou sombras pretas, vultos negros, porta fechando. O que tem aqui é maligno, não sei. Dizem que hospitais e postos de saúde, eles deixam muita carga negativa, né? Por causa de várias mortes, pessoas doentes, pessoas que já vêm aqui, galera, porque já estão enfermas, né? Pessoas que falecem. É, pessoas que falecem. E, turma, esse é um local bom pra gente vir hoje pra Salca 2. A gente vai estar retornando em algumas lendas. Essa é uma lenda que faz tempo que a gente não vem, que a gente já tinha abandonado, né? Mais meses, né? Porque, turma, esse local tá sendo destruído. Vândalos quebram, quebraram tudo, né? Tá praticamente, tipo, só a estrutura mesmo. Vidros, janelas, portas. Tudo detonado, galera. Vem muita, vem muita pessoa aqui mal intencionada, não sei. E é perigoso agora, pela hora, quase 3 horas da manhã, ter gente, né? Então, vamos com cautela, passar o K2, fazer um split box e vambora, né? Passar. Galera, é mais ou menos esse aqui o vídeo de hoje. Esse que tá passando aqui embaixo, turma, é meu WhatsApp. Pra que esse WhatsApp, galera? Pra vocês receberem de mim as notificações de vídeo novo, novos. Saiu vídeo no YouTube? Eu já mando rápido. Porque o YouTube, geralmente, ele não tá entregando as notificações pra todos, né? E isso é foda, turma. Porque, às vezes, você se inscreve, ativa o sininho e o YouTube não manda notificação. Então, por isso que é importante. Salve o meu número, me manda um oi, que eu vou salvar o seu número e vou te mandar vídeos novos. E se você também é novo no canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal aqui. Ativa as notificações, que é muito importante. E deixe o seu like pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Galera, eu sei que vocês não gostam de enrolação, então, sem mais enrolações... Partiu? Partiu. Galera, sem mais enrolações, já enrolando muito, partiu pra mais uma investigação paranormal. Então, galera, vai começar a investigação paranormal. Turma, a gente entra por essa porta aqui, ó. Mas a gente prefere sempre deixar ela fechada, né? Pra nossa segurança, galera. Porque se não é deixar escancarada aqui... Galera, vamos fazer oração e vamos começar a investigação, né? Foi. Meu Deus, obrigado por nos ter dado mais um dia de vida e ter nos proporcionado fazer mais uma investigação. Meu Deus, eu te peço proteção e que o Senhor ajude as almas perdidas, que se encontram vagando nesse local. Em nome de Jesus, eu te peço proteção. Amém. Eu já vou olhar aqui, se não tem nada. Tá meio quieto. Tinha isso aqui estourado, né? Não sei se você acha que não. Estourado, acho que... Galera, esse negócio aqui abandonado era como se fosse um posto de saúde, alguma coisa assim, né? Tipo de amolazonamento, né? Grande, né? E enorme. Tá lá, e fala, o que que tem pra lá? Empresas... Empresas, né? Empresas de... Fábricas, galera. E na beira de uma rodovia. Viu? Olhamos lá em cima, olhamos aqui embaixo primeiro. Viu? Então... Vamos, então. Porque... Por nossa segurança é mais fácil, cara. Averigo aqui que eu vou dar uma averiguada aqui. Pra ele não dar as costas. Turma, eu vou mostrar pra vocês... Um, duas lanternas. Mas olha... A rodo... Ó, galera. Aqui, ali passa uma rodovia movimentadíssima, galera. Ó, vai passar um carro lá na rodovia, ó. Ó. Turma, é longinho até chegar aqui. Tem alguém aí? Tá tudo aberto, ó. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não. Tá tudo aberto? Eu não sei se tem alguma coisa. Aqui tem esse quarto. No quarto que tem, ó. Já deu sinal? Será que deve ser interferência de carro às vezes, né? Ó, se cair daqui, cara. Olha lá embaixo lá, se cair daqui. Tchau, obrigado, fi. Ó a altura. Nossa, o pessoal moveu todas as portas, vidraça, né? Aqui era o quê? Tudo consultório? É, né? Turma, aqui era tudo consultório, ó. Tudo consultório. Ó, mais um consultório. Aqui é um matagal desgramado, né? Ó, galera. Lá é uma empresa, lá é uma empresa, uma fábrica, né? Já. Tá bom? Aham. O que você acha? Fazer, né? Fazer, ó, cara. Sobrou uma vidraça, ó. A porta não. Essa porta arrancaram aqui, né? Mas essa vidraça precisa ser inteirinha, então. Imagina a gente na esquerda não. Ó, a vidraça inteirinha, mano. Aqui era um consultório, né? Era. Cara. Viu? Dá pra nós meter o louco. De repente fazer um Spirit Box, né? Fazer, né? Fazer todo mundo, alguma coisa. Viu, mas esse lugar aqui é... Escutar passo, né? Tipo, eu tô me representando vozes, mas eu acho que não, né? Às vezes é coisa da minha cabeça, né? Olha só essa salinha aqui. Ó, Wazi, trancado, ó. Chumbado, ó. Vai arrebentar a vidraça, né? Esse lugar é grande, cara. É enorme. É muito grande esse lugar. O que é isso? Bruna. Quase mulher. Tem gente aqui dentro Meu Deus Fui pra cá, cara Fui pra cá, cara O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? A gente tava aqui, a gente tava numa festa A gente tava melhor, mas eu nunca senti uma cara Meu Deus do céu Você tá machucado? Não, mas não sei o que você tá fazendo Nós gravamos o vídeo pro YouTube Tá gravando, tira, tira Ninguém tava me conhecendo Por que? Fica aí Wesley, Wesley O que que aconteceu, cara? Você viu quem que saiu correndo? Pô, tinha três Tinha três piadas, mano Três caras? Com quem que você tava? Não grava, eram meus amigos Não grava Eles foram aqui Tem que chamar a polícia Viu, mano Ela não quer que grave, cara Acho que ela tá alcoolizada Você viu? Você viu isso aqui? Viu, cuida aí que eu vou atrás dos caras Viu, dá uma olhada, Wesley Qualquer coisa volta, mano Beleza Viu Nossa, os caras vazaram, mano Olha, velho Foi por aqui assim, ó Calma aí 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 Vê esse aqui Vê esse aqui Vê esse aqui Viu, Wesley? Wesley, Wesley Você tá bem? Você tá bem? Eu não sei os caras Os caras estão vazando agora Viu, eles estavam... Eles estavam... Eles estavam... Eles estavam ali por lá Ali perto da lente, tá? Viu, eles estavam te... Eles estavam te abusando Era a força Mas nada Mas eles são meus amigos A gente se conhece só A gente não fez na hora Mas o Daniel Eles não estavam Não tô ligando nada Só que ele tem que tirar isso daqui Só que acabou tudo Você... Wesley Tá tudo certo? Vambora? Desculpe Tá tudo certo? Tá tudo certo? Vambora? Viu, Jordi? Os caras... Pularam o muro aqui, cara Subiu o sino da árvore Pularam o muro Tá de boa aí? Viu, tá de boa, Wesley Só que ela tá bem assustada, mano Ela tá bem assustada Mas eu não sei, cara O que você quer fazer? Será que foi algum... Algum... Coisa estrupo, mano? Não, ela falou que não Não foi estrupo, ó Ela tá até com medo Sei lá, mano Vê se você não quer ir no hospital Sei lá Qualquer coisa Levamos ela pra casa Não sei, cara Minha mãe vai me matar, cara Se eu põe ela dentro do carro Não, mas tem que levar, cara Ela não tá bem Tem que levar no hospital Eu tô voltando, já cheguei Não, eu cheguei Não, eu cheguei Eu queria parar aqui Porque eu tava no carro dele Então não sei pra onde que eu saio Sua e tira das pessoas Vem aqui Pode vim, Wesley Pode vim Deixa quieto esses caras aí Ele tá vindo já Ele tá vindo já Como é que vocês... Como é que vocês... Como que vocês moram aqui? Chegou bem Quando vocês chegaram aqui Não, pode vim Ela tá... Já tá melhor Ela acha que eles estavam bebendo, cara Olha, eles estavam bebendo aqui, ó Mas aqui não... Nossa, gente Vocês são tudo louco Não, não grava que eu não... Não, eu borro Eu borro Os caras voaram burro rápido Foram embora? Viu, é o seguinte, mano Só que eu não posso apanhar ela no carro Desliga esse rádio Viu? Eu não vou poder apanhar bem Se eu apanhar ela no carro, ó Oscar Eu vou apanhar ela em casa, cara E agora? Só me mostra a saída Não, não Nós não vamos te deixar aqui sozinha Nós vamos te levar embora Vamos levar ela embora? Ela tá bem, então? Não, ela tá bem Você quer ir pra delegacia ou quer ir pra casa? Não, eu quero ir pra casa Não, eu quero ir pra casa Eu só não quis na hora Mas eles não me forçaram a nada Eu moro perto Onde você mora? Eu não vi pra onde ele veio Eu não sei onde eu tô Mas nossa, cara Duas horas da madrugada, cara Três horas da madrugada e... Nossa... Não, só lavar, cara Olha... E tuas roupas? Como é que você tá? Só de... Tuas roupas ficam no carro? Ficam no carro dentro Nossa... Viu? Vamo... Vamo... Vamo embora então Tu pode ligar a câmera, cara Deixa quieto, cara Foda-se E agora... Onde é que nós te deixamos? Onde é que você ia ficar? Não precisa ser eletrônico Viu? Mas é... Você não quer prestar queixa Algo do tipo Porque... Se não ficar ruim pra nós Não querendo desgacia, né? Nossa... Três horas da manhã, cara Olha... Olha a neblina que tá, cara Meu Deus, meu Deus E agora? Onde é que você mora? Vou te levar na tua casa Porque eu não vou confiar De te deixar aí na estrada E Deus livre Eu me preocupo O que você vai fazer com esse vídeo? Você não pode nem postar Não, a gente vai borrar você Mas a gente pode postar o vídeo? Porque é uma coisa assim que aconteceu Mas... A gente perdeu de estar gravando alguma... Não... Tá certo? A gente salvou sua vida, né? Mas sei lá... O que que você me diz, Weizen? O que que você acha? Eu acho melhor levar ela pra casa, né? Não sei lá Não sei lá Vamos lá entrar Hã? Vamos lá pra casa, né? Vamos lá pra casa, né? É... Pelo que você me falou Mais ou menos eu sendo que você morre A gente tava gravando Foi um susto Foi um susto Mas fazer o quê? Mas é louca de estar ali uma hora dessa Ainda bem que chegou na hora certa, né? Não... Imagina se os... Tipo amigo é amigo Mas é do nada assim Você pode morrer Os caras podem te matar Jogar na valeta Mas eu fui atrás dos caras Era três caras, mano Não... Tudo bêbado o cara Não, Deus me livre Agora eu aprendi O que mais me saiu É perigoso? A polícia está do lado A polícia está ali Se você quiser Eu já falo com eles Quer que eu fale com a polícia? Não... Não... Eles vão... Eles chamavam o pai e a mãe É melhor deixar assim mesmo Senão... Vai ser cá pra mim Ai... Não sei lá Você nem faz Não faz Não faz Se não quer Se não quer A gente não chama Não faz nada mais Vai pra casa, né? Levar você pra casa e tá bom Vocês já me ajudaram tirando do ar Mas e o que que aconteceu com as tuas roupas? Ficou dentro do carro deles? Ficou dentro do carro deles Vai ter que devolver minha blusa só Eu vou chegar sem blusa em casa É Doido Vai ter que devolver só minha blusa só De repente... Sei lá, mas... Bom, mas também... Vou deixar a parte da minha casa Não, mas deixamos sem blusa Tá Então galera... Esquecemos de fazer o final do vídeo Porque foi correria Acabei de deixar o Wesley Estou chegando aqui em casa, turma Já são quase 4 horas da manhã Galera... É... Não sei se esse vídeo Se esse vídeo foi pro ar Não sei Tudo ia depender da moça lá, né, turma E é o seguinte... É... Fica um alerta aí Não sei, turma O que que tá acontecendo com o mundo de hoje Não sei o que que vai acontecer com o nosso canal daqui pra frente Só sei que tá cada vez mais difícil gravar esse tipo de conteúdo, turma Não sei mesmo se a gente vai continuar gravando vídeo por muito tempo Se a gente vai parar Porque, turma Tá complicado Tá difícil É... A gente sai da casa Deixa a família Deixa filhos No outro dia tem que trabalhar pra fazer esses vídeos, turma E... E... Que nem hoje ali Se esses caras estão armados, galera Porque você não sabe Às vezes esses rapazes estavam armados Podia tomar um tiro Uma facada Não sei, galera É... A gente tem que rever muito bem esse tipo de coisa Se realmente vale a pena A gente continuar gravando esse tipo de vídeo Porque, galera Ela tava ali porque queria Ela queria o ato Só que eu acho que como ela tava muito bêbada Ela acabou desistindo Os rapazes forçaram ela Era uma coisa muito estranha, galera Aí eu acho que ela desistiu Os rapazes estavam machucando ela Ou estavam com muita sede ao pote Ela começou a gritar A sorte que a gente escutou Porque naquele local é grande Muitos barulhos de caminhão Tinha caminhão passando toda hora Barulho de carro De moto Ali passa uma BR, galera Uma BR movimentadíssima Uma rodovia E é isso, turma Ela não quis Elas não quis Que nós deixassem ela na casa dela A gente deixou duas quadras antes Mas a gente ficou olhando Ficou olhando Pra ver se ela ia entrar na casa, né Ela realmente entrou na casa dela E é isso, galera É isso E esse foi o vídeo de hoje Amanhã eu vou ver se eu e Wesley Temos um ânimo pra gravar outro vídeo Pra vocês E soltar na outra semana Fechou? Galera, sem mais enrolações Essa foi mais uma Investigação Paranormal